Sagrado Coração de Jesus, venha a nós o vosso reino. À medida que nos aproximamos das celebrações da vinda do Salvador no Natal, a liturgia nos ajuda a renovar os laços e disposições que favorecem o bem. Alegremos-nos, porque a misericórdia do Senhor age em nosso meio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel. E alegraram-se com ela. No oitavo dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse, não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando, o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da Salvação O Evangelho conclui dizendo que a mão do Senhor estava com aquele menino que acabara de nascer. Nesse relato, tudo transpira esperança e alegria. O menino que nasceu recebe o nome de João, pois Deus, por meio dele, anunciará a sua misericórdia. A boca de Zacarias se abre, sua língua se solta e ele proclama a boa notícia e louva a Deus. A vizinhança se pergunta, o que será desse menino? Tudo gira em torno dessa família que acolhe seu primeiro filho, apesar da idade avançada dos pais. A chegada de João Batista marca a aurora de uma nova era, a passagem do tempo de espera para o tempo de realização das promessas divinas em favor do seu povo. O nascimento de uma criança sempre deveria ser motivo de alegria, pois ela é dom de Deus e com ela a humanidade continua se renovando. Oremos. Ó Jesus Messias, o nascimento do teu precursor, João Batista, trouxe imensa alegria para os parentes e vizinhos de Isabel, pois reconheceram que Deus havia usado de misericórdia para com ela. Ensina-nos, Senhor, a respeitar e a valorizar cada bebê que vem ao nosso mundo. Sagrado Coração de Jesus, venha a nós o vosso reino. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus. Ativem o sininho Moura de Deus. Tchau.